Não é desesperador quando você pensa assim, nossa, meus pais, meus filhos, meus irmãos, por exemplo, é a última hora que eu posso me aproximar e não posso me aproximar. Então isso é desesperador, ninguém sabe quem vai passar por essa pandemia ileso, quem vai conseguir sobreviver porque é um vírus que ataca, ataca rápido e às vezes as pessoas não tem mesmo, não conseguem sobreviver porque o organismo não resiste. Agora, imagine só como é que faz, se você não pode chegar perto, se você não pode sequer chegar perto. Muda tudo, né? Culturalmente nós temos, né? Eu acho que em Minas Gerais isso é diferente, as pessoas fazem os velórios dentro das próprias casas. Em Minas Gerais é assim, aqui que eu descobri que o pessoal faz isso em outros locais, em salas de velório no cemitério, por exemplo. Eu não sei para as pessoas aqui como é que elas enxergam isso, mas para mim isso é dolorosíssimo. Olha, o Estênio Marques, ele é psicólogo e vai conversar com a gente sobre isso, que eu acho que tudo que as pessoas precisam agora é um apoio psicológico, né, Estênio? Como é que a gente faz, por exemplo, para ajudar, se ajudar e ajudar alguém caso isso aconteça? Porque nós não sabemos quem vai passar por isso, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Falar de morte implica falar de luto e é algo extremamente complexo, né? Em uma sociedade em que nós trazemos a morte como um processo de negação, né? Exatamente porque nos causa dor, né? Então aquilo que nos causa dor, a gente às vezes não quer entrar em contato. Mas é importante pensar que com o Covid-19, né, as pessoas realmente não têm tido esse tempo, né? Inclusive de despedir, porque é algo que acontece às vezes momentaneamente, né? Então não tem um processo aí de elaboração desse luto, né? O que dificulta muitas vezes é nessa busca de sentido para a vida, né? Que é continuar sem esse ente por perto, exatamente. É como se atropelasse esse processo de cura do luto. Isso, e a gente sabe que é muito importante que nós vivemos o luto, tá? Porque senão nós vamos viver de luto, né? Então um processo que pode ser um pouco menor, ele pode perdurar aí por um tempo maior, tá? E o ideal é que nós pudéssemos vivenciar isso, tá? Então não negar, mas aceitar a situação no sentido até mesmo de compreender a morte como um processo natural, né? E com possibilidades, inclusive, de após o sepultamento termos contato, né? Com amigos, com familiares, mesmo que seja à distância, né? Tentando sempre pensar nesse ente querido que se foi de uma forma positiva. Isso facilita muito esse processo também. Pois é, Marcelo, a gente vê aí que tem esse prejuízo, né? Pula essa etapa da despedida do ente querido. Mas vale a gente lembrar também, relembrar o caso de uma família lá no Pará, que não respeitou as regras, acabou abrindo o caixão de uma das pessoas da família que morreu de coronavírus. E aí seis pessoas da mesma família foram infectadas. Você recorda disso, Marcelo? É realmente uma preocupação grande, né? Uma dor imensa. E sem contar o fato do familiar não conseguir se despedir do ente querido, quando a pessoa contrai o coronavírus, ela vai para a UTI, a partir do momento que ela é internada, os parentes também não podem visitar. E aí já fica uma dor muito grande de você não poder ter contato. E depois, caso essa pessoa morra, a dor, o sofrimento é muito grande também. Mas a pessoa vai embora sem nem despedir. Não tem como nem ver, né? Não tem oportunidade de ver nem o corpo. É muito triste, é muito triste. A gente teve, inclusive, pessoas próximas aqui de nós que viveram essa situação. E assim, os parentes não puderam se despedir. Ela entrou para a UTI e de lá não saiu mais, não puderam ver o corpo. Enfim, é uma situação muito difícil, Ju. E para a gente encerrar, eu queria comentar isso com o nosso entrevistado. O conselho, a dica é tentar praticar a aceitação mesmo, porque não tem o que fazer além disso, né? Isso, exatamente. Dentro da psicologia, nós trabalhamos com cinco fases do luto. E a primeira delas é a negação, né? Passando por as quatro até chegar à aceitação. É claro que cada pessoa vai vivenciar esse luto de uma forma diferente. Então, não necessariamente ela vai passar por esses cinco processos, né? Por essas cinco fases até chegar na aceitação. Tem pessoas que vão conseguir de uma forma mais fácil, outras não, né? E é importante isso que você disse, porque quando a pessoa está com o ente querido internado, ela já está vivendo esse processo de luto, mesmo que o ente querido ainda não tenha partido. E então, e aí?